Música Pai nosso Amém 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 Estamos juntos Estamos juntos Somos todos caminhoneiros Música É nóis na área Vamos pessoal Música 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 Vem comigo Vem comigo Pelo amor de Deus Me ajuda Eu não estou sem voz Vem comigo Eu estou sem voz Eu não aguento mais Fala Música 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 Vem comigo Vem comigo Vamos andar Vem comigo Sobe lá no trigo Vai Não dá Só faz Música 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 Música